No Crusto, você... Onde tem trabalho, tem gente vivendo melhor. Vaguinho, Prefeito 15, Vice Marcelo Canella. Saúde. Este ano a pandemia nos lembrou o quanto a saúde é essencial para todos nós. Ainda bem que nosso prefeito Vaguinho já pensava assim lá em 2017. Vaguinho reabriu hospitais e preparou a cidade. Quando a pandemia chegou, Vaguinho agiu rápido, criou estruturas exclusivas para tratar a Covid-19, investiu em testes e medicamentos para a população. Com Vaguinho, Belco Rojo saiu do estado crítico, oferecendo às pessoas uma atenção de qualidade e a melhor estrutura de exames do Rio, que bate recordes em atendimento. Eu me lembro como se fosse hoje. Em 2016, eu recebia inúmeras mensagens. As pessoas estavam desesperadas, porque tinham perdido o direito básico do atendimento à saúde. Está previsto na nossa Constituição, pelo nosso Sistema Único de Saúde. Os hospitais estavam todos fechados. O Hospital Geral, a unidade mista do lote 15, a UPA do Bom Pastor e o Hospital Infantil aqui na Areia Branca. Era muito triste tudo isso. Eu me senti muito incomodado e levei para o coração. Por isso, assim que assumi, em 2017, arregacei as mangas e comecei a grande transformação de todas as nossas unidades de saúde. E além disso, equipamos com aparelhagem para a realização dos exames. E hoje, podemos comemorar a UPA do Bom Pastor, a unidade mista do lote 15, o nosso Hospital Geral, o Hospital Infantil da Areia Branca, que também passou sem um hospital de atendimento adulto. Olha, é isso que eu vou continuar fazendo. Dando dignidade às pessoas da nossa cidade. Porque aonde tem trabalho, tem gente vivendo melhor. A vida em Belfor Roxo, agora é outra. Olha só quem está falando. Em 2017, pelo governo do Vaguinho, a minha mãe conseguiu uma cirurgia de esterectomia pelo município. E nesse ano de 2020, o meu pai, em junho, conseguiu também atendimento no Hospital Fluminense para o tratamento da Covid. Em ambos os serviços, eu vi um trabalho impecável da equipe, de todo mundo se empenhando e se importando com a vida da pessoa. E assim, são os nossos pais, então a gente não quer que nada de ruim aconteça. E eu fico muito feliz, sou muito grata. Parei para analisar, pensar. Se formos pesquisar ao fundo, a melhor administração que Belfor Roxo teve até hoje, não posso falar isso com demagogia, mas foi o Vaguinho, com certeza, porque investiu muito em saúde, investiu demais na saúde. Eu diria, já, eu fui salvo pela, não vou dizer pela UPA do lote 15, eu vou dizer que eu fui salvo pela administração que está tendo a Prefeitura de Belfor Roxo hoje. Em outubro do ano passado, vinha, batia uma outra, eu senti, daí estava de bruxo e não aguentava, sentia muita dor. E comecei a vir para o médico, batia uma outra, o médico me falou, tu está com um cesto, o tamanho de uma bola de futebol, médio. Olha, o sentimento que eu tenho é o de gratidão, essa é a palavra correta, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, porque se não tivesse os recursos todos certos, que nem teve ali para me atender, eu simplesmente teria morrido com todo o meu dinheiro, não teria resolvido nada. E no entanto, eu, uma pessoa humilde, pobre, eu fui atendido num lugar onde tinha todos os recursos que os melhores hospitais teriam e foi o que salvou a minha vida. Eu sou grato a todos eles, mas principalmente a essa nova administração que o Belfor Roxo está tendo, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. Eu agradeço muito, muito, porque se não fosse Deus em primeiro lugar, e eles profissionais, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Se a gente doutora, todos os profissionais que estavam do meu lado ali, em redor ali, me trouxeram de volta. Como o Vaguinho conseguiu fazer tudo isso em tão pouco tempo? Com seriedade, competência e principalmente, compromisso com as pessoas. Isso é o que fez a diferença em Belfor Roxo. No lugar de governantes que só pensavam em si mesmos, que trabalhavam para o benefício próprio, Vaguinho chegou para trabalhar para as pessoas, mostrando para toda Belfor Roxo que sim, é possível ter esperança de uma cidade melhor e mais humana a cada dia. E essa esperança é 15, é Vaguinho de novo. Desejo que Deus ajude ele, que ele ganhe e que ele continue esse trabalho maravilhoso, porque tem muita gente que depende desse trabalho. Com certeza, depois da luta de hoje, a operação da minha mãe, a família inteira vai ser 15. 15 na cabeça, no coração, gratidão sempre, Vaguinho. E você já sabe o meu número, no dia 15 de novembro, vote 15, Vaguinho. Canela, Canela, e tanto o rosto hoje é mais feliz. É 15 no peito! Vaguinho, prefeito, 15, vice, Marcelo Canela. 22! Por onde nós passamos, as pessoas ficam surpresas em saber que tem um outro candidato na cidade. Porque o que a atual gestão espalha por aí, porque o que aqueles comissionados, as pessoas comissionadas, aquele monte de gente que acompanha o prefeito da cidade faz, é espalhar isso por aí. Só que acabou o tempo da mentira. Nós vamos andar todas as ruas desse município. Todas elas. Mesmo que precise chegar às oito da noite, às nove, às dez. Nos comprometendo com cada um, por onde a gente passar. Como nós temos feito desde que começamos a estar na rua andando. Nós vamos continuar fazendo isso. Levando a verdade a cada um cidadão de Belfor Roxo. Cristiano Santos, prefeito. Pessoal! Vote pessoal, 50. Você que acha que não vai a pena ir votar, saiba que o teu voto é importante. Com ele podemos mudar a cidade. Acredite na mudança e vote. Meuzinha Jornaleira para a Prefeita, 50. A mãe tá on. Me siga nas redes sociais. Pessoal! Fala meus amigos de Belfor Roxo. Aqui quem fala é o deputado federal Carlos Jordi. E quero dizer para vocês que esse ano vocês têm um papel fundamental e poder dar novos rumos da cidade de Belfor Roxo. Colocando um prefeito alinhado com o projeto de Jair Bolsonaro. Se você votou no presidente Jair Bolsonaro em 2018, tem obrigação de votar esse ano num prefeito aguerrido e combativo que dará novos rumos à cidade de Belfor Roxo. E esse nome é Júnior Cruz, número 55. É isso aí, pessoal. Deputado estadual Anderson Moraes. Se eu e o deputado Jordi estamos aqui para avalizar a candidatura do Júnior Cruz, é porque vale a pena. É um cara que vai prezar pela economicidade dessa cidade e vai economizar o dinheiro do pagador de impostos. Então eu peço a você o voto no dia 15 de novembro. 55, Júnior Cruz. Um cara que tem coragem de mudar a cidade de Belfor Roxo. Belfor Roxo tem que mudar! PSB, respeito o Zé. Fernando Ataíde, prefeito. Olá, sou Fernando Ataíde e venho aqui pedir o seu voto no dia 15 de novembro. Nessas eleições, vote consciente e ajude a mudar não apenas o seu futuro, mas o futuro de toda Belfor Roxo. Voto não tem preço, tem consequência. Para prefeito, vote Fernanda Ataíde, 40. Mostra que você exige respeito por seu voto. Em Belfor Roxo, vote Fernanda Ataíde para prefeito. Vote PSB, 40. O nosso compromisso fundamental é com as classes menos favorecidas. Vamos criar oportunidades de trabalho para que todos possam levar uma vida melhor e mais digna. Queremos uma cidade mais inclusiva, onde os mais velhos serão tratados com respeito. E a juventude será nossa força. No dia 15 de novembro, não se esqueça, vote Fernanda Ataíde. Vote PSB.